Peraí, viu? Peraí, com filho, minha reproductive! É hora, é hora, é hora, É hora, é hora, é hora! J'abaudi com filho! Ele esteja e amanvos, Derrame o seu amante! O rei do meu amor peide! Derrama, Senhor Derrama sobre ele O seu amor Já derramou, Senhor O que será? O que será? O que será? O que será? Dá a palma, Senhor